Vamos observar aqui os números da Cora Saúde e Participações referentes a 31 de 3 de 2024, um T24 começando aqui pela base anual, do um T23 para um T24 a receita subiu 2,2% de 553.000 para 565.142, com ganho de 12.115. Lucro bruto caiu 1,4%, resultado operacional subiu 44,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, um prejuízo aqui reduziu 59% e o prejuízo do período reduziu 45,2% de menos 50.878 para menos 27.864, um ganho de 23.000. A margem bruta caiu 0,79 ponto percentual de 22,43% para 21,64%, margem operacional subiu 4 pontos percentuais e a margem líquida passou de menos 9,2% para menos 4,93%, uma melhora de 4,27 pontos percentuais. Alguns progressos aqui, né? Do 4T23 para um T24, base trimestral aqui, a receita subiu 0,1% de 564.688 para 565.142, um ganho de 454.000. Resultado bruto subiu 6,9%, lucro operacional caiu 8%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui, um prejuízo reduziu 35,5% e o prejuízo do período aumentou 47,2%, hein? De menos 18.935 para menos 27.864, um aumento de menos 8.929, um ponto negativo aqui. A margem bruta subiu 1,38 pp, margem operacional reduziu 1,21 pp e a margem líquida passou de menos 3,35% para menos 4,93%, uma piora aí de 1,58 pontos percentuais. Então aqui, apesar do leve ganho de receita, não foi muito bom aqui, né? porque aumentou aí o prejuízo, hein? Porém, vemos aqui progresso na base anual. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE. Resumida de um T23 para um T24, a receita subiu 2,2% e os custos aumentaram 3,2%. Com isso, fechou aqui um lucro bruto 1,4% menor de 124.000 para 122.275, com redução de 1.766. E com as despesas receitas operacionais, saldo aqui negativo de despesas, elas reduziram 36,8%. Muito bom. Então, fechou um resultado aqui, um lucro operacional 44,9% maior, um ganho de 24.126. Com o resultado financeiro líquido, despesas financeiras, elas reduziram 2,7% de menos 99.000 para menos 96.432. redução de 2.642, muito bom. Com isso, fechou aqui. O resultado antes dos tributos sobre o lucro, aí um prejuízo, reduziu 59,1% de menos 45.300 para menos 18.532. Muito bom aqui, um progresso em redução de 26.768. Vamos ver aí se consegue chegar no lucro aqui, né? Antes dos tributos, agora em 2024. Vamos torcer. Com o Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com prejuízo de menos 48.000 para menos 25.139, redução de 47,7% e atribuído aos sócios de menos 50.878 para menos 27.864. Uma melhor aí, a redução no prejuízo de 23.000 ou menos 45,2% aqui. Alguns progressos aí, né? Porém, olhe aqui nas variações negativas da base sequencial. Vamos ver alguns indicadores aqui, então. Prejuízo por ação num T24, 4 centavos. Receita últimos 12 meses, 2.271.000. Com prejuízo últimos 12 meses de menos 144.610. Margem negativa aqui, menos 6,4% em função do prejuízo. Prejuízo por ação últimos 12 meses, 19 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 75 centavos. PL negativo, menos 4,01 em função dos prejuízos. PSR está bem baixinho aqui, um PSR bom, porém, tem que trazer os lucros agora, né? TVP, 0,6. Estamos com desconto aqui de 39,6%. Que é, estamos pagando 75 centavos por uma ação que vale 1,24 de acordo com o valor patrimonial por ação. Então, está com desconto, porém, sempre observar por que está com desconto, né? Então, estamos precisando dos lucros aí, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido, negativo, menos 15,1%. Aqui, novamente, em função do prejuízo aqui, últimos 12 meses. E aqui, um patrimônio líquido, variação negativa de menos 26.685. Do 4T23 para um T24, capital social realizado. Número de ações aqui, não houve alteração. Valor de mercado, 580 mil, com dividendo 0% de últimos 12 meses e um prejuízo acumulado de menos 407.575. Observando aqui, uma dívida líquida de 2.564 mil, com resultado operacional de últimos 12 meses de 313.059, está em 8,2 vezes aqui. Então, dívida líquida aí bem alta em relação ao resultado operacional de últimos 12 meses. E pelo patrimônio líquido aqui também está um pouco elevado, hein? 267,2%, considerando o dívida líquida de 2.564 mil, com um patrimônio líquido de 959.728. Muitos desafios. Vamos ver aqui, variação do valor das ações. Começaram em 2024, valendo R$1,28, com base na cotação R$0,75, uma queda de R$0,53, ou menos 41,4%. Um ano antes valiam R$1,01, uma queda de R$0,26, ou menos 25,7%. E elas começaram em 2023 valendo R$0,79, fecharam o ano valendo R$1,30, um ganho de R$0,51, ou 64,6% a mais. Observando aqui no gráfico, comecinho de 2024, aqui, R$1,28 e veio corrigindo, né? As mínimas aqui, R$0,64, recentemente aqui passou a subir, e agora está aqui em R$0,75. Vamos ver aqui mais alguns números para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 2,2%, de R$553 mil para R$565 mil. E o preço aumentou 3,3%, de R$-50.878 para R$-52.542. Aqui no 3T23, a receita subiu 2,1% para R$576 mil e R$950 mil, e o preço reduziu 13,8% para R$-45 mil e R$269 mil. E aqui para o 4T23, a receita caiu 2,1% para R$564 mil e R$688 mil, e o preço reduziu bem aqui em R$-58,2% para R$-18 mil e R$935 mil. E aqui já observamos do 4T23 para um T24, olha aqui na receita, que está bem estável de certa forma, né? Porém, sempre olhando as variações negativas de receita, porque a empresa está passando por um processo de recuperação. Vemos aqui o prejuízo reduzindo de um tempo para cá, ok? Porém, aqui aumentou um pouquinho mais. Então, estamos vendo aí que a empresa ainda possui muitos desafios pela frente, né? Fomos aqui uma melhora na base anual, porém aqui na base trimestral também precisamos aí de uma tendência mais positiva, né? Aqui na base trimestral, na minha opinião, ok? E com um prejuízo ali bem elevado acumulado, a empresa precisa aí lucrar bastante, está bem alavancada. Então, tem muitos desafios pela frente, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima! Tchau, tchau!